Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian, estamos aqui para trazer mais um vídeo sobre Age of Empires 4 aqui na E3, teve bastante coisa sobre Age of Empires 4, ele está próximo do lançamento já aí né, a gente ficou sabendo que ele vai ser dia 1 no Game Pass né, então se você tiver o Game Pass ele já vai estar lá para você jogar bonitinho, se não precisar comprar ele né, ele vai estar disponível no Game Pass, então que delícia, que maravilha. Mas a gente recebeu algumas informações bem legais, saiu esse trailer também bem bonito, bem legal, misturando cenas da vida real e lugares reais, que o jogo não vai representar né, porque você constrói as cidades, mas que o jogo vai se basear nas civilizações para fazer isso, então ficou bem legal esse trailer, achei bem bonito. E outras coisas que eles falaram que vocês vão ver um pouco mais para frente aí, que vão ter algumas cenas que teve um overview que eles chamam né, que são os próprios devs conversando sobre algumas das mecânicas que foram implementadas no Age of Empires 4 né, então uma das coisas que eles falaram bastante é que eles estão realmente tentando deixar o Age of Empires 4 o mais próximo possível que eles conseguirem do Age 2 né, como se fosse uma evolução do Age 2, que é o jogo que a galera mais cutua. E uma das coisas que eles falaram bastante nesse quesito é sobre as próprias construções, em deixar elas bem parecidas com o que eram no Age 2, e uma modificação que eles fizeram, que eles anunciaram que eu achei bem legal, que agora as construções elas podem ter apêndices, tá ligado? Que é tipo, imagina, você constrói lá o castelo e geralmente no Age 2 acabou, você construiu o castelo e ele tem aquelas coisas lá, mas agora não, quando você for evoluir, você vai poder evoluir com alguns apêndices, que é tipo, fazer um puxadinho, tá ligado? Você vai fazer um puxadinho, vai ter teu castelo ali, aí você vai poder puxar um bagulhinho ali, construir uma parada a mais, e essa parada vai ter outra função, vai adicionar uma nova construção para o castelo, tal tipo de coisa. Isso eu achei bem legal, outra coisa que eles falaram também bastante é sobre a batalha naval que vocês estão vendo aí, que foi um pouco modificada, pode ver que tem uma mira agora, tá vendo? Isso mostra onde que o tiro, qual é o ângulo preciso que o seu barco precisa estar para acertar, quanto ele vai dar mais de dano quando estiver mais próximo ao meio, se eu não me engano. Então tem um monte de coisa que eles modificaram, porque eles disseram que a batalha naval era pouquíssimo usada no Age 2, e eles quiseram adicionar ela, só que de um jeito que a galera conseguisse usar mais, né? Então bem legal essa nova mecânica também, e um foco sobre o modo história, né? Que é sempre legal nos Age, conta sempre a história aí bastante do mundo, né? Através das missõezinhas de gameplay lá, que são bem divertidas. Eles vão dar um foco bem grande aí na Joana Dark, aí você pode ver até no final aí que ela faz parte da capa do jogo, e ele vai ter um foco bem grande aí nessa campanha do Age of Empires 4. Mas é basicamente isso, tá? De resto aí eu vou deixar o vídeo na descrição, se você entender inglês aí, ele infelizmente está todo em inglês, não tem legenda, você pode entender várias outras coisas que eles vão falando, Mas eu dei uma resumida aqui, falei os pontos mais importantes que eu acabei achando desse gameplay overview aí que eles fizeram lá na E3, beleza? Então deixa aí nos comentários se você está empolgado sobre Age of Empires 4, eu estou muito, estou esperando bastante, quando sair eu vou trazer gameplay aqui para o canal, com certeza. Mas também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...